Fagner atravessa a jogada, boa bola lá do lado esquerdo, Marquinhos Gabriel olhou pra área, atirou o cruzamento, toque no André, a zaga cortou, sobrou no Giovani Augusto! Gol! É de Giovani Augusto! Gol, é do Corinthians! Um minuto de jogo, cruzamento do Marquinhos Gabriel, o Manuel cortou, e aí a bola sobrou, a feição pro Giovani Augusto, vamos ver de novo, ó, ele chuta, a bola desvia num jogador cruzerense, me parece que é no Edmar, é no Edmar! Píncipe, outro menino da base, lateral direito, aqui o Rafael Sobbs evita a saída, tira o cruzamento, Cássio! Saiu um cruzamento aparentemente desprentencioso, até porque teve dificuldade pra evitar a saída na bola o Sobbs, e o Cássio teve que trabalhar ali. Bola deixada pro Robinho, vem cruzamento pra área, tira Fagner, rebote ali o Rafael Sobbs, bateu no canto, Cássio! Ariel, olha que bolaça pro Ábila, Cássio saiu, lindo! Com a bola tocada pro Ariel, arrumou no pé esquerdo, bateu pro gol, o Cássio acompanhou, ela foi embora. Premiereiro, futebol clube, o melhor time é o seu! Henrique tá pedindo, ele também arrisca, bate forte pro gol, sobre a meta do Cássio! Chegar no fundo, chegar cruzando, desequilibrado, André ajeitou, Elias vem de trás, bate pro gol, ela chega travada pelo Sobbs! E por isso é escanteio para o Corinthians! Uma ótima chegada, o Wendel cruzou! Vinha chegando o Marquinhos! Tá aí o Marquinhos, Gabriel, lá vem cruzamento do João Vânio Augusto, outra bola pelo alto! Cabeçou, Balbuena, tiro de meta pro Cruzeiro! Premiereiro, futebol clube, o melhor time é o seu! Boa bola pro Sobbs, cruzamento pro Ábila, o desvio pra escanteio! Ábila tava fazendo movimento pra bater, pra escorar pro gol! Quando o Balbuena apareceu e fez uma intervenção, o torcedor corinthiano pode comemorar como se fosse um gol! Marquinhos puxa pra Canhota, que é a boa, abre ângulo pro chute! Bate pro gol, Lucas França pega, larga, e depois completa a defesa! É bom no jogo aéreo, cruzamento do Edmar, bola atravessada aqui pro Ábila! Cortou o André, rebote é do Rafinha, pegou firme de pé esquerdo! Pegou cheio, hein? Uma pedrada de Canhota no Rafinha! Cássio acompanhou, vamos ver de novo, ó! Saiu um canudo, hein? Primeiro futebol clube, melhor time é o seu! Boa bola metida pro Sobis, Ábila na área, cruzamento é pro Ábila, pegou de primeiro! Tá muito, Cruzeiro empata!